Olá pessoal dos urbanistas de Portugal, sou Pedro Loureiro e estou aqui no Lumiar do Lumiar, que é a minha varanda e espero que estejam a passar uma quarentena ocupada, agradável, tendo em conta as circunstâncias e que estejam a aproveitar para desenhar muito. Mantenham-se dentro de casa e saudáveis e seguros e é para isso que estes workshops online servem. Vocês hoje estão comigo, hoje estão entregues a mim e a proposta que eu vos tenho a fazer é para pintarmos os céus ao longo do dia, portanto vai ser um exercício ao longo do dia todo. Quero que façam um céu matinal, um céu de tarde, um céu a pôr do sol e depois um céu noturno, mais noturno. E vou, claro, mostrar-vos os materiais que costumo usar, as cores que costumo usar e também vou demonstrar-vos rapidamente como é que costumo fazer os meus próprios céus. O foco vai ser só o céu, vai ser, vamos estar completamente focados no céu, portanto, tudo o resto, a parte do desenho à volta não vai interessar tanto. Ok? Portanto, vamos focar-nos apenas na qualidade da cor do céu e apenas nisso. Vamos passar para os materiais rapidamente. Portanto, vamos precisar de, temos aqui a nossa paleta de aguarelas, já vos falo um pouco sobre as cores que uso. Temos água, temos aqui o bem mais precioso atualmente, que é papel. Temos os nossos pincéis. Eu escolhi aqui três pincéis que me dão jeito, um mais grosso, outro mais fino. Não interessa muito os pincéis, mas são os pincéis que vocês têm em casa. Gostava que utilizassem neste exercício lápis em vez de caneta, para aqueles que utilizam caneta. Lápis ou lapiseira. Isto porque o principal aqui neste exercício vai ser a cor, vai ser a pintura, vai ser a aguarela, portanto, o desenho não se deve superpor muito à aguarela, portanto, para isso o lápis é ideal. Faz assim umas linhas macias e não tão protagonistas no desenho. E quanto às cores, vamos usar, ou pelo menos eu vou usar, vocês usam as cores que terão, mas eu aconselho, as cores que eu aconselho são estas. Normalmente eu faço os meus céus com azul cobalto e ultramarino, azul ultramarino. Uma mistura das duas, portanto, o azul cobalto é uma cor mais suave, é um azul mais suave, o ultramarino é um azul mais forte e alguns no meio está a ver tudo, portanto, alguns no meio estão e conseguem a queixar mais ou menos todos os céus. Às vezes preciso um bocadinho deste azul radioativo, que é um azul de fetalo, que é um azul que quando entra no desenho ou na paleta contamina tudo, portanto, tenham cuidado com isto e usem com muita precaução. Este aqui trouxe só para mostrar, mas não costumo usar muito, é um azul cerúleo, mas é muito opaco e eu tendo a não gostar muito dele. Depois temos aqui o índigo, que é essencial para os céus noturnos e temos aqui a terra de siena crua, que é um amarelo muito interessante, porque é um amarelo que quando se mistura com os azuis não produz verde, portanto, produz um tom neutro, acinzentado, que é excelente para aquela cor do horizonte ao entardecer. Depois tenho estas três cores, o cremezinho alizarino e o terra de siena queimada, que são duas cores quentes, e uma cor neutra, que é o cinzento de peine. São as três cores que em mistura, em combinação, eu uso para fazer sombras da parte inferior, da parte superior das nuvens, conforme esteja a luz. E depois tenho aqui um caderno de folha de algodão, 100% algodão, portanto, isto é mesmo destinado à aguarela, 300 gramas, vocês usam o caderno que tiverem, obviamente, eu aconselho um caderno com uma gramagem superior a 180, 200 gramas, pode ser celulose, mas quanto mais grosso e quanto mais de algodão melhor para tirarem mesmo partido das cores. Portanto, é isto que temos, materiais, temos um exercício composto por quatro partes, portanto, quatro céus, quero que me capturem quatro céus diferentes da vossa janela, um céu matinal, um céu do entardecer, vejam a diferença de cores que têm, um deles, explorem um deles, um céu limpo e explorem no outro deles o céu nublado, também para perceberem aí a diferença entre os dois tipos de céus. E depois um céu de pôr do sol e um céu noturno. Eu vou tentar demonstrar os quatro céus, agora, obviamente, é tarde, portanto, vou fazer a demonstração do céu nublado, porque estão as nuvens espetaculares, e já é parte da tarde. Portanto, vou demonstrar aqui como é que nós, como é que eu, pelo menos, costumo fazer os meus céus de entardecer nublados. E é isso, vamos avançar. Não se preocupem muito com o desenho, com a parte do desenho, do enquadramento e assim, da vista, seja o que for. Eu vou ser muito breve no desenho, porque não vai ser a parte importante do exercício, eu quero é que se foquem mesmo na parte do céu. Portanto, tentem incluir o máximo de área possível e dar o máximo de área possível aos vossos céus. Agora, isto é o prédio que está em frente a mim, eu nem vou prestar muita atenção ao número de andares, nem muito à perspectiva, nem nada. Vou apenas incluir aqui alguns detalhes que podem ser úteis a caracterizar. O protagonista é o céu. Podemos até emoldorá-lo. Ok, o desenho não deve ser mais complicado do que isto. Agora, a parte da mistura de cores é que é a parte interessante. Normalmente, os meus céus têm muito azul cobalto, portanto, vou buscar aqui muito pigmento. Se usarem aguarelas de tubo, é um pouco melhor, porque conseguem muito mais intensidade de pigmento. E agora um bocadinho de ultramarino para dar força ao azul. Portanto, vou usar a cor mais intensa no topo do céu, que é onde nós vemos o azul mais intenso. E assim de forma mais ou menos irregular, porque quero reservar ali alguns brancos para as nuvens que ali estão. Agora, com outro pincel, só com água, vou fazer umas manchas que correspondem às nuvens. Tocando brevemente ali no azul, para começar a arrastar um bocadinho de azul para cima das nuvens, mas não muito. Conservando o máximo de branco possível. Aqui está uma nuvem. Vocês não conseguem ver a mancha de água, mas é importante que saibam que ela está lá. Aqui está outra nuvem. E depois, à medida que avançamos para o horizonte, as nuvens vão sendo mais pequenas, porque... perspetiva. A mancha de água até pode entrar pelo prédio adentro. Não é muito relevante. Ok. Estou a marcar as nuvens apenas com mancha de umidade. Agora, comecei com aquele azul, vou introduzir um bocadinho mais de água na mistura. Para o azul ir perdendo força à medida que avancemos para o horizonte. E vou começando a entrar também aqui dentro das nuvens. Aproveitando o pinga de água também. Esta nuvem está demasiado grande, vou reduzir um bocadinho, criar aqui alguns recortes. Um bocadinho mais de água. Portanto, vamos perdendo azul à medida que avancemos para o horizonte. Estão a ver que onde a mancha de azul encontra a nuvem vai começando a esbater. E cria mesmo aquele efeito de nuvem. Fofinha. Sou capaz de precisar de um bocadinho mais de umidade. Também para desfazer a fronteira entre a nuvem e o céu. E para reforçar a umidade. Aqui entretanto já se pôr. Agora, ali no horizonte, o azul já quase praticamente não existe. Já é um cinza. Portanto, eu até posso ir buscar um bocadinho de elizarino. Ou um bocadinho de pens grey, eventualmente. Para dar um tom um pouco mais neutro. Não tão azulado. Nestes fundos. Ok. Temos aqui algumas nuvens espalhadas por este céu. Posso introduzir assim um bocadinho só de violeta para marcar o horizonte e o skyline. Só para dizer que o nosso desenho acaba aqui e que o foco é isto. Portanto, estamos a criar aqui uma moldura mais escura. E de um tom mais ou menos contrastante. Ok. Vamos voltar às nuvens. Agora, com um pincel mais fino, que é aquele que eu estava a usar, há bocadinho para marcar a umidade. Vou criar aqui uma mistura de... Um tom quente. Bernsiana. Siana queimada. Azul covalto. E um bocadinho de alizarina. Ups. Talvez tenha sido demasiado, mas temos aqui o tom que queremos, que é uma espécie de cinzento neutro quente. Vamos a isso. Vamos marcar aqui a sombra por baixo das nuvens. As nuvens têm muita variação. Às vezes são mais quentes, outras vezes são mais frias. Portanto, vocês têm de olhar pela janela e perceber que tipo de nuvem é que estão a encarar. Até podemos introduzir uma pequena variação, que é que começamos a adicionar mais azul à medida que as nuvens vão para o horizonte. Porque isso ajuda a dar a noção de distância. As nuvens vão ficando mais frias à medida que aproximam do horizonte. E é isto. Pouco mais ou menos. Temos aqui um céu. Mais ou menos competente. Não é dos meus céus favoritos, mas cumpre o desafio. Isto é um céu nublado. Vamos ainda demonstrar rapidamente o que é que poderia ser um céu limpo. Exatamente o mesmo ponto de vista. Esta história do céu limpo é importante para vocês também saberem controlar os gradientes. Tem uma cor bastante intensa. Talvez mais intensa do que a realidade. Porque o céu não está assim tão azul. Mas a máxima intensidade lá em cima. Depois adicionamos água. Começamos a puxar o pigmento para baixo. Mais água. Puxamos o pigmento para baixo. Sucessivamente vamos criando esta suavidade. E quando secar temos aqui um maravilhoso céu limpo. Se quiséssemos que fosse o fim de tarde. Vamos aqui ao terra de siena crua. Que é o tal amarelo. Que quando se mistura com o azul não fica verde. Acrescentamos ali ao horizonte. E depois com a água limpa misturamos os dois tons. O que acontece. O amarelo. O siena começa a subir um bocadinho. Dá aquele tom de fim de tarde. Ao horizonte. E depois podemos pintar por cima desta mancha. O que quisermos. Assim em contraluz. Por exemplo. Temos aqui o interdecer no luminar. Ok. Voltemos mais daqui a bocadinho. Para a demonstração do pôr do sol. E depois do céu noturno. Até já. Estamos agora na fase do pôr do sol. E os azuis já atenuaram um bocadinho. Aliás. Podemos mostrar até um bocadinho de camisinha. Lá está a cor mais intensa lá em cima. Esta não é tão intensa como a do princípio do dia. E depois como há o sol está-se a pôr ali atrás dos edifícios. Portanto. Vamos amarelecer. Com o siena cru. Vamos dar uma auréola aqui. E amarelecer toda esta zona. Esta siena já está um bocadinho de sujo. Não está tão brilhante como eu queria. E vamos juntar as duas. Talvez com um bocadinho mais de azul. E deixar aqui o pigmento junto. Se misture e escorra. E agora com a água limpa. Vamos marcar ali a zona. Do sol. O ponto mais brilhante deste desenho vai ser ali o sol a pôr-se atrás do edifício. Tudo o resto é assim um halo de luz brilhante. Aliás, na realidade. Já temos ali um carmozinho forte. Um bocadinho de barneciana. Siena queimada. Assim uma cor quente. Isto já começa a parecer um pôr-do-sol à série. Contamos. Secamos. Misturamos os pigmentos já existentes. E temos qualquer coisa que se pareça com um pôr-do-sol. Agora, deixamos secar um bocadinho isto. Esta mistura. E depois voltamos à carga com aquelas nuvens espetaculares. Que estão ali. Ok. Agora para fazer as nuvens carregadas. Já deixamos secar isto um bocadinho. O desenho. Para fazer aquelas nuvens ultra carregadas. Que são ultravioletas. Vamos juntar um bocadinho de azul ultramarino. E carmezinho. Vai ser aqui um canto. Pronto. Ficamos aqui com uma violeta super forte. E vamos começar por aqui. As nuvens estão mais ou menos espalhadas. Ali à frente do sol. Sol que entretanto já quase se pôs. Portanto, espalhamos aqui algumas camadas. Estão a ver que este alto contraste. Cria um efeito interessante. Ups. Este alto contraste com a luz que está lá atrás. Cria um efeito interessante. Deixamos ali o brilho do sol. É por-se. E também quero... Não estou satisfeito com este vermelho. Porque entretanto o sol já se pôs mais. E o ambiente ficou muito mais vermelho. Portanto, vou carregar um bocadinho mais o vermelho. Quase como se fosse uma nuvem extra. Mas muito longínqua. E misturamos o pigmento. Estou bom só para dispersar. E agora com água limpa. Podemos criar aqui alguns efeitos. Engraçados. Puxar o pigmento. Aqueles truques. Vamos bater assim algumas lunas. Depois deixar em paz. Mas agora elas jogam muito com este contraste muito macio e o contrastado. Entre a linha dura e a linha macia. Temos aqui um ambiente mais ou menos de pôr do sol. Vamos completar isto com a silhueta dos edifícios. Que entretanto se tornou a coisa mais escura que há aqui. Eu fui buscar este pincel tipo espátula. Para o trabalho ser um bocadinho mais rápido. Vou buscar um bocadinho de índigo. Que entretanto acabou-se. Desculpem o nome. Pains Gray. Se não queira. Pains Gray para ser neutro. Porque os edifícios. Não têm muita. Cor própria. São assim um escuro neutro. Portanto vou buscar Pains Gray puro. Vamos ver que é uma cor bastante forte. E marco a silhueta dos edifícios. Não está forte o suficiente. A ideia é que fique mais forte que as nuvens. Marquemos aqui o horizonte dos edifícios. Marquemos aqui este edifício mais próximo. Como estão a ver os edifícios não são o principal foco do desenho. Mas estão apenas lá para servir como moldura. E pronto. Temos uma marcação. Podemos acrescentar um bocadinho de azul. De violeta aliás. Para a coisa ficar um bocadinho mais animada. Aqui neste primeiro plano. Para não ser aquele aborrecimento. O aborrecimento do cinzento de pãe. E temos aqui uma vista mais ou menos competente. E mais ou menos rápida do pôr do sol. Volto para fazer a demonstração do céu noturno. Chegamos finalmente à noite. E ainda estamos a ver um bocadinho do vermelho do pôr do sol. Eu vou usar aqui um bocadinho de... Indigo e um bocadinho de... Onde é que ele está? Onde é que ele está? Azul de fétalo. Estamos a ver aqui o azul de fétalo. Ele é altamente radioactivo. Portanto, não posso usar muito. Agora, os outros fétalos estou a usar porque... Ainda estamos naquela altura do lusco-fusco. Portanto, não é completamente noite. Vou misturar um bocadinho de índigo com o fétalo. Para fazer assim uma... E talvez aqui com um bocadinho de... Cinzento depende. Para fazer aquela cor noturna viva. E lançar aqui uma boa camada. Aqui eu vou usar praticamente pigmento só. Quase sem água. E depois ir puxando para baixo. Com um bocadinho de água. À medida que chego aqui. Vou querer também acrescentar aquele pequeno... Alisarinho. Mais... Siena. Do pôr do sol. Aqui ainda se vê muito, muito, muito ao fundo. Isto vai ficar com efeito correiro. No final. Ok. Lavar. Lavar. Vamos buscar aqui a mistura dos azuis outra vez. E... Tu faz. Cá estamos. Para os edifícios posso usar uma cor que eu não vos falei aqui, que é sépia. Estou a misturar sépia com um paint grey para fazer assim uma cor verdadeiramente escura. Porque já praticamente não vejo nada dos edifícios que estão ali ao fundo. Quando isto secar, ainda posso acrescentar nuvens por cima. Nuvens muito escuras, também com esta mistura de sépia. Porque os nuvens estão assim meio quentes, castanhas. Talvez um sépia violeta. Enfim, vamos ver depois que cor é que fica melhor. O edifício aqui mais perto de mim está mais a tender para o brandesiana. Portanto, ainda está assim, aquele dourado da iluminação pública. E é um pouco mais claro, mas ainda assim bastante escuro. E pronto, apenas a silhueta, só para dar uma ideia do que é que vocês conseguem fazer. Isto é a base para o desenho, para este desenho noturno do Lusco Fusco, já quase noite. Que é o último desenho que vocês têm de fazer. Volto já daqui a pouco para pintar as nuvens quando isto estiver seco. Vamos agora terminar com umas nuvens sobre este fundo noturno, este céu noturno, escuro. As nuvens também vão ser escuras, igualmente escuras. E vamos fazer com que elas contrastem. Portanto, vou juntar o barneciana, siena queimada. E vou juntar Pains Grey, assim em grandes quantidades. Fica assim um escuro quente. E talvez assim um bocadinho de carmezinho. Para a coisa não ir muito para os verdes. Ok? Já não lembro como é que estavam as nuvens, porque agora o céu está completamente escuro. Mas vamos fazer de conta que estavam mais ou menos assim. A ideia aqui é dar, fazer umas manchas escuras, de forma a que o que está por trás brilhe. Portanto, essa é sempre a ideia. Os escuros são adicionados para fazer brilhar os mais claros. E as nuvens são mais finas, quanto mais profundo elas são. E aqui, como estamos a chegar a uma zona de cor quente, vermelho, podemos começar a transitar esta cor que estamos a usar para uma cor mais fria. Por exemplo, uma espécie de julgueta. Vou acrescentar mais azul, vou acrescentar mais carmezinho. Para se conseguir aquele contraste com o fundo. Nuvens mais castanhas para contrastar com o azul. Nuvens mais violetas para contrastar com o carmezinho. Do pôr do sol. E cá está. Temos mais ou menos uma paisagem completada. Podemos desvanecer um bocadinho. Podemos esbater um bocadinho estas nuvens. Desfazendo aqui as... Um bocadinho... As arestas das nuvens. Façam isto sempre com água mais ou menos limpa. Não como eu estou a fazer. Só para amaciar um bocadinho as nuvens. Não estou contente com este edifício. Portanto, se bem que não é o foco, mas... Vou acrescentar assim muito... Àquela mistura que já tínhamos. Vou acrescentar bastante... Bernsiana. E carregar mais o edifício. E vou reduzindo a cor. Ou seja, vou aumentando a água à medida que me aproximo da rua. Porque é daqui que a luz vem. Posso acrescentar um bocadinho mais de escuridão. Ou seja, apenas por aí. Lá em cima. E isto vai transitando para uma... Pachada mais iluminada. Posso fazer também a mesma coisa. Mas... Mais como um azul. Azul violeta. Um dos edifícios lá ao fundo. Só para conseguir aquele contraste mais eficaz. Para fazer saltar o céu. Ok. Céu noturno. Está prontinho. Muito rápido. Temos também... Portanto, temos o exercício completo. Temos um céu nublado. Mais ou menos matinal. Ou diurno. Temos um céu limpo. Diurno já com o fim de tarde aqui a ser iniciado. Pelo amarelo... Perdão. Pelo... Siena crua. Temos um pôr do sol. Espetacular. E temos um céu noturno. Talvez um bocadinho exagerado mais nestas nuvens. Eu vou... Vou publicar este vídeo. Vou publicar os... Os exemplos. Digitalizados. E vou-vos escrever todos os materiais que vocês precisam. E vou-vos escrever mais ou menos passo a passo esta descrição. Mas se acharem o vídeo muito secante. Portanto, agora a ideia é vocês aproveitarem a quarentena. Divertirem-se. E aprenderem qualquer coisa. E... Bons desenhos. E... E... Bons desenhos. E... E... E daí, Bons desenhos. Obrigado.